Olha aí, galera. Olha a chuva que tá hoje, mano. Cê é louco. O Londrina hoje tá sem sol. E o bandindim. 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 É, cachorro bandido. E aí? Eu queria sol. Nossa, tá de toca hoje. Tá frio. Primeiro smurf gordo que eu vi na minha vida. Deixa ele azul aí, rapaz. Queria tomar banho de piscina. Quê? Queria tomar banho de piscina. Vai, tá ali. Não, tá muito... Ó, hoje a gente vai fazer um react aqui, tá? Cê sabe o que é react? Não. Não sabe? Nossa, você nunca vai ser ninguém no Enem, gorducho. Sim, mas tu quer que eu saiba de tudo também? Você não sabe o que é o react? Eu sou célebre. Não sabe o que que é? Não. Eu sei o que que é, mas não consigo explicar. Mas vamos fazer mesmo assim. Vamos. Vai lá. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Nossa, o cê tá dentro da orelha. Cheiro bom pra caramba. Que noio, caramba. Rapaziada, é o seguinte, mano. Mano, vocês raiparam. Cheiparam que fala? Como é que é? Cheiparam, né? Raiparam. Nossa. Acabou com o vídeo de novo. Olha que desgraçado. Tu quer que eu quero? Cala a boca, vagabundo. Brincadeira. Seguinte, mano. Esse é o meu modo de tratar o gordinho. Porque eu gosto dele. Se eu não gostasse dele, eu ia tratar ele bem. Você prefere que eu goste ou não goste? Gosto. Gosto? Gosto. Então, vai embora daqui. Porque as pessoas que eu gosto estão longe. Gelou. Mano, é o seguinte. A gente fez uma seriezinha indo no hospital lá, porque a gente não resolveu o que a gente queria fazer. A gente queria ir descer no Nicrotério. A gente queria ir. E não deu pra ir, porque aconteceu uma série de coisas lá. Eu não vi. O meu editor não viu. Quem botou foi vocês. Até eu quero agradecer. Bota aí, Rafa. Todas as mensagens que saíram lá no vídeo. Da galera falando. Encheu. Olha o tanto de mensagem. Tanto. Até na minha cara. Mano, vocês falaram que aparecendo 11 minutos em alguma coisa apareceu... Apareceu o quê? Apareceu o Vulto. Eu vi mais 10 vezes. Você sabe o que é Vulto? É o Vulto. É um evento paranormal. Não. Eu tô sendo perseguido por essas coisas. O Vulto. Sabe o que é Vulto? Hã? É pessoas que morrem e ficam navegando no... Ó, para. Cala a boca, desgraçado. É o seguinte. Mano, apareceu o Vulto. Só que tem uma coisa. A gente vai reagir esse vídeo, beleza? Ok. Só que é o seguinte, mano. Você notou que tinha muita gente no hospital. Sim, mas eu tenho medo. Cala a boca, lambisgoia. Mano, seguinte. Tinha muita gente no hospital, tá ligado? Até depois que a gente tava saindo lá. Eu vi umas pessoas lá na parte de trás do hospital. Tinha muita gente, mano. Tá ligado? Você viu isso? E cara, é o seguinte. Mano, o que eu vou falar? Se é um capiroto, se não é, o que eu vou falar? O vídeo tá ali. Eu vou reagir ele agora pra vocês. Senta aí, Nhonho. Isso. Nossa, quebra o sofá, desgraçados. Mano, vocês viram que no minuto 11 e pouco, os caras me marcaram muito porque apareceu um Vulto. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também é sobre o assalto que aconteceu. Mano, graças a Deus não roubaram nada a não ser 255 reais que eu tinha. Pra mim é muito, pra mim é muito. Prefere isso ou o carro? O carro. O carro? Deu roubar o carro, desgraçado? Não, tá. Eu prefiro que o dinheiro que é menor do que o carro. Com certeza. É isso que eu digo. E, tipo assim, eu não dei falta de mais nada. Mano, graças a Deus que eu acho que não deu tempo dos caras abrirem o porta-mala. Porque eu tava com umas coisas do boquinha no porta-mala. Eu tava com o JBL. Não era nem JBL. É aquele Brabox, aquele grandão. Sabe? É caro. É caro. Aquele Brabox. Bota a foto, editor. Tava com isso dentro do carro. Eu tava com mais umas coisas do boquinha. Porque a gente já tinha feito um vídeo e acabou deixando no meu carro. Se a gente tivesse aberto, a gente podia ter roubado aquilo ali. E daí é complicado, né, mano? Uma coisa que é de outras pessoas é complicado até explicar. Mas a parada é o seguinte. Os caras roubaram aproximadamente 255 reais, meu. Roubaram o meu vape. Tá acredita? O meu vape que eu não dei mais. Eu não achei mais, dei falta deles, não achei mais. Mas graças a Deus que foi só isso, mano. Sabe o que eu acho, bota? Eu acho que foi só isso porque a gente chegou muito rápido. É. A hora que eu escutei o barulho da porta, eu saí ali na janela e vi, tá ligado? E daí tu saiu correndo, tá ligado? Eu acho assim que... Se assustaram alguma coisa. É verdade, mano. Mas é o seguinte, galera. Vocês estão pedindo pra mim reagir esse vídeo. Que é... Qual que é o primeiro? Esse aqui, né? Esse aqui. Esse aqui. Um minuto onze e alguns quebrados aparecem. Rafa, bota aí na tela aí. Eu e o Gordo vamos reagir. Eu não gosto de ver muito isso. Mano, seguinte. Nós vamos botar... Mano, aí tava tudo tranquilo. Tava de boa. A gente foi lá na... A gente foi... A gente pensou em ir lá e tal. Entendeu? A gente não conseguiu no licroteiro. A gente vai voltar. Não, tá? Vai. Ah, não. O Boto... Não hoje, relaxa. Tá chovendo. Não. Vai dar tempo de tu se recuperar. Não, mas eu tô cagado agora. Não, calma. Eu limpo. Não. Mano, eu vou botar no onze minuto. Rafa, já deixa na agulha aí. Porque é o seguinte, mano. Fazia um ano e uns quebrados que eu não... Que eu não ia nesse hospital. Né? Que nem eu falei no vídeo que fazia muito tempo. E, mano, eu não vi, cara. E é o seguinte. Muita gente tá falando que é fake. Tá ligado? É fake, é fake. É fake. Então, vamos fazer o seguinte, mano. Eu desafio quem tá fazendo... Quem tá falando que é fake, eu desafio. Eu, o outro desafio. Você provar que é fake, provar que é o contrário, tá? Porque é o seguinte. Se vídeo foi editado, eu... Geralmente, o que que eu faço? Eu faço os vídeos. A mulher ou o gordo, alguém aqui, eu upo os vídeos. Já manda pro editor. O editor já posta direto no canal. Eu só boto o título no vídeo e aprovo a thumb e vai pro ar. Então, geralmente, eu não olho os vídeos. Só depois de pronto, no canal. Entendeu? Então, tipo, tem um galera que fala... Ah, boto, isso aí é fake. É não sei o quê. Que fake, mano? Tá louco? Mano, eu desafio você provar o contrário. Já que você tá falando que é fake, prova o contrário. Eu já vi 20 vezes isso daí. Eu também. Mano, porque ali não é uma sombra sólida, viado. Ela parece que é vazada, tipo... Tá ligado? Dá pra ver através dela, tá ligado? Lembrando também, mano, que, tipo assim, ó... Edição não é porque... Mano, passou lá no canto, lá atrás, e entrou na parede. Tipo, eu analisei muito à noite, tá ligado, esse vídeo. Tá ligado? Não passa por nós na vida. Mano, é um bagulho muito louco. Eu não vi na hora. Tu sabe por que eu fiquei vindo 20 vezes? Porque eu pensava que era a gente. Porque eu vi que tinha bastante gente. Tinha muita gente, mano. Mas não era a gente, mano. Tinha muita gente naquele hospital, tá ligado? Eu quero acreditar que é a gente. Prefiro acreditar. Não é a gente, mano. Tá? Aqui, ó, nesse momento, minuto 11, pouquinho, eu tô ali com o Gordo, tô trocando uma ideia com ele. Bota aí, Rafa. Vou soltar no 10h43. Mano, aí, ó, nós estamos conversando de boa, tá ligado? Estamos conversando. Eu mostro a outra sala. Acho que tem um pirum na parede lá, tá ligado? Tem um pirum. E, mano, ó, eu olho ali porque eu já tava desconfiado porque eu tinha escutado o barulho. Ó, nesse momento vai passar lá atrás. Eu não tinha visto. Agora, ó, olha lá. Olha ali, viado. Você é louco, mano. Tá louco, mano. Não tem como ser uma pessoa, viado. Porque ela é, tipo, meio que transparente, mano. Volta de novo. Vou botar de novo. Volta aí, editor. Mano, vai passar de novo, Gordo. De novo. Ó, aí eu tô conversando contigo, aponta o final do corredor, porque eu queria mostrar que o corredor era longo, tá ligado? E, ó, ó lá. Não é, gente, mano. Não é, não é, não é. Não tem ninguém lá. Não tem ninguém lá. Viado, eu desafio alguém provar o contrário, tá ligado? Eu não tinha visto isso, quero agradecer os inscritos que marcaram. Infelizmente, o YouTube, ele tá sofrendo um ban, cara. Um ban lascado. As views deram uma caída, como vocês podem ver. Mas eu vou continuar fazendo os vídeos com a qualidade que eu sempre faço e quero fazer vocês virem, tá ligado? Não só eu tô sofrendo esse ban, tá ligado? Como vários outros youtubers. Mano, já passei por isso e vou me erguer de novo. Lembrando que o Elite também vai começar agora no final desse mês. Então, vai melhorar muitas coisas e a gente vai fazer muito vídeo desse tipo pra vocês. Lembrando... Arrepiou? Eu quero levar a Dani e o Barreto lá. Eu não volto mais lá. Você volta. Você vai ganhando em Crotelli. Tá louco, né? Mano, é um bagulho sinistro, cara. Tá ligado? Eu vou voltar de novo. Aí eu também tinha uma ideia de Chirico, né? Tá passeando um vídeo aí, ó. Tá postando o meu carro. Eu falando com a minha mulher. O Rafa tá mostrando aí. A minha mulher tá dentro do carro e tal. A gente conversa. Mano, eu tive a ideia de Chirico nem entrar de carro. Não tem como entrar de carro. Mas tem como entrar de moto. Vou te falar uma coisa. Se a gente tivesse visto e falado pra alguém, todo mundo ia falar que era mentira. Mas tá aí no vídeo. Tá no vídeo, mano. Tá no vídeo. Rafa, bota mais uma vez a aparição aí. Bota mais uma vez essa aparição. Mano, eu acredito que possa ser do bem também porque não fez mal a gente, tá ligado? Não fez mal a gente. Talvez avisou. Talvez queria avisar que poderia acontecer uma coisa pior, tá ligado? Porque teve um assalto. Mano, a gente não sabe. Nem foi a gente que viu, né, mano? Se não tinha colocado... Não, não foi a gente que viu, mano. Não foi. Foi descrito. É, se não tinha feito um título lá. Assombração, não sei o quê, tá ligado? Mas eu acredito também que possa ser do bem, cara. Porque eu conversei com a minha mãe. Minha mãe falou que existe a aparição, que tem isso aí e tal. Que ela já presenciou. Mas, tipo assim, mano, foi um bagulho muito louco porque, tipo... Apareceu e depois aconteceu esse tipo de coisa, tá ligado, mano? Eu acho que podia ser um avanço. Alguma coisa pra avisar. É, mas eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, explicando sobre isso que pode, sim, se manifestar algumas coisas pra avisar a gente. Eu vou fazer um vídeo. Sabe por quê? Se, tipo, alguma coisa passou, se a gente tivesse visto alguma coisa, a gente não ia voltar lá. Não. Eu não ia voltar lá. Se eu visse, viado do céu! Mas, credo, eu já tô treinando a paz da Olimpíada e correr, correndo lá. Mano, mas se eu visse, eu tinha virado em perna na hora, viado. Na hora. Na hora, mano. Rapaziada, é o seguinte, mano. Eu não cheguei a ver antes isso aí, vi agora com vocês, bem dizer, eu vi. Eu vi a noite ontem, dei uma estudada e agora vi agora. Mas no vídeo em si, quando eu estava lá, eu não vi, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu quero acreditar que possa ser uma coisa do bem. Apesar que a soma é preta, mas não tem nada a ver, porque eu também sou... E sou legal, sou do bem. É, mano, cala a boca, desgraçado. Mano, é um bagulho muito louco, tá ligado? Quero agradecer a todos os inscritos e quero mandar um salve pra vocês que viram e tentaram me avisar ali. Eu li os comentários ali, depois eu vou deixar uns coraçãozinhos pra vocês ali. Porque eu fui muito na correria, tá ligado? O Renato acabou viajando e eu ficando. Eu vou fazer um vídeo explicando essa situação pra vocês também, tá? Mas é isso aí, galera. Cara, vamos voltar e vamos no Nicrotério, gordão. Não, não. Tá louco, mano. Vou, eu vou levar a Priscila lá aqui aí, eu vou levar lá no Nicrotério. Mano, o nosso objetivo é chegar no Nicrotério, tá ligado? Fechou? Não, não. Não, vai. Eu não vou, eu tô tão louco. Vai, Renato, vai. Sim. Quer voltar pra Brunério? Não, mas eu não quero. Então vai voltar pra Brunério. Vai, vai no Nicrotério. O quê? Brincadeira, brincadeira. Não precisa chorar, deu. Deu. Vai e pronto. Não quero, não. Vai. Mano, é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais uma explicação, tá? Ó, galera, do assalto ali, cara, graças a Deus não roubaram o meu carro. Eu fui burro, confesso pra vocês, deixei o carro aberto. Confiei, porque era um local tranquilo ali durante o dia, tá ligado? E quando a gente vai nas lendas, a gente deixa assim, tá ligado? Então até isso aí é bom pra mim dar uns toques no Renato, tá ligado? E lembrando vocês, cara, que é o seguinte, sai um vídeo pancada, Caçador de Lenda, lá no canal do Renato, corre lá, já assiste, deixa o like, fala lá, boto alguma coisa, deixa lá uma mensaizinha pra mim que eu tô acompanhando direto vocês. E eu vou fazer um sorteio de dois a três inscritos pra conhecer a Mansão Elite quando começar. Legal, né? Que legal. Então, vai marcando eu já nos comentários lá do Caçador de Lenda, lá, que eu tô de olho em tudo, fechou? Rapaziada, o assalto ali, graças a Deus, nós estamos bem, não roubaram nada assim de, 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 digamos, de valor tão, né? O carro tava ali, meus documentos estavam ali, eu prefiro que o cara tenha roubado uns 250 e poucos do que meus documentos, que dá mó trampo pra tirar os documentos, né? Roubaram a minha coragem. Roubaram a tua coragem, a minha coragem não tem faz tempo. Ah, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou finalizar esse vídeo, hoje mesmo vai pro ar, hoje, eu tô fazendo esse vídeo em quase tempo real, hoje mesmo vai pro ar hoje à noite, e hoje eu vou gravar com o Portuga, vai ter surpresa pra vocês aí, vocês vão curtir pra caramba. Fechou? É isso aí, galera. Bota mais uma vez aí, Rafa, essa, essa aparição passando aí, se você sabe o que possa ser isso, ou se ela quiser avisar nós, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo isso aí, e fazendo um vídeo que pode ser que tenha sido um aviso, tá, gordo? E a gente não escutou. Fechou? Tem muita gente que estuda, né, pode dar uma dica pra gente. Tem muita gente que entende pra caramba. Fechou, galera? Marca o cone em qualquer coisa também. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi mais uma explicação pra vocês sobre o assalto e sobre essa aparição. Fechou? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Rumo ao milhão, deixa o like aí, se inscreve no canal que não é inscrito. Até o próximo vídeo e tamo junto, é nóis. E aí E aí E aí E aí